Você não pensa, eu me derrecai, ou me soltarei Você não pensa, eu me fará Eu via feliz, eu via feliz Meu coração, amor, eu via feliz Meu peixe, eu me derrecai Meu penso, meu amor Eu vi da a minha mãe Eu vi da a minha casa Eu vi da a minha mãe Tão feliz de acabar já cresceu E isso está, está Um dia feliz, um dia feliz Que o coração um dia feliz, um dia feliz Tô feliz to be tout Tô feliz por que sou eu orador Tô feliz to be tout Glorioso dia, glorioso em ti Um Senhor me salvou Glorioso dia, glorioso em mim Glorioso dia Glorioso dia, glorioso em mim Um Senhor me salvou Glorioso dia, glorioso em mim Jesus, a vida feliz Meu coração me salvou Glorioso dia, glorioso em mim Você, meu coração me salvou Glorioso dia, glorioso em mim Meu coração me salvou Glorioso dia, glorioso em mim 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 Você, meu coração me salvou Glorioso dia, glorioso em mim 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 Tão feliz, o que é o meu cantor? O que é o seu 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 cantor?